A dor Procurar e não achar Uma saída Desesperar e ver a vida Destruída Com o ritmo Não existe mais O que iria fazer A dor Se que é uma repetição Não responde mal Desesperar e ver a vida Destruída Procurar e não existe mais O que iria fazer Mas ele vem aí E vem pra decidir Se o teu caso está perdido Ele faz o impossível Pois ele tem poder Ele te faz você O seu nome é Jesus Cristo Se não foi ele que apareceu Levou de quatro dias E o ladrão morreu Naquela cura vida Não existia Uma esperança Uma solução Se não foi ele Ele me amou E ele é a vida E é o som então Onde ele disse Se enquadra Você para fora Ele sobreviver O que não te dá Quando ele tem a sua mão Quando ele tem a sua mão Quando você tem saída Quando a morte vem saída Quando a morte vem saída Ele ainda tem a sua mão Se não foi ele que apareceu Depois de quatro dias O ladrão morreu Naquela cura vida Não existia Uma esperança E uma solução Se foi ele mesmo que falou Ele é a vida E é a resolução Onde ele disse Lá da luz da guarda Ele sobreviver O que não te dá Ele vai além da medicina Quando ele tem a sua mão Quando você tem saída Quando a morte vem saída Ele ainda tem a solução Aleluia! 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 Aleluia!